Olá, meninas e meninos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Sachelangea Laços. Para quem não me conhece, eu sou a Brenda Muniz e hoje eu trouxe um passo a passo diferente para vocês. O que a louca da Brenda está fazendo com tênis em cima da mesa, né? Vocês já vão entender o passo a passo hoje. Uma seguidora aqui do canal que me mandou uma foto no Instagram e eu achei bastante interessante. Eu reproduzi da minha maneira, diferente da foto que ela mandou, tá? A foto tinha um elemento diferente, tinha um acabamento diferente. Eu adaptei aqui para a nossa realidade, né? Realidade de artesã. E quis trazer com materiais mais fáceis e, de repente, até mesmo o que você já tem aí na sua casa. Então, é um passo a passo simples para você ganhar dinheiro, tá? É esse acessório aqui, olha, para decorar o tênis, tanto de menina quanto de meninos. E vou dizer para vocês que é uma febre fora do Brasil já, tá? E não é usado. Eu, na verdade, não vi para criança as fotos que eu pesquisei depois que ela me enviou, né? A sugestão de passo a passo aqui para o canal. Eu fui pesquisar e eu vi homens e mulheres adultos decorando os tênis e fazendo esse acessório. Que lá fora está sendo chamado de shoes charm, tá? Que nada mais é do que sapato charmoso, tá? O sapato decorado, elegante, enfim, customizado, né? Então, eu fiz aqui com o nome de um dos meus filhos. Esse tênizinho aqui é tamanho 29. É um tênis dos meus filhos, de um deles, do Pedro. E eu vou decorar aqui, vou fazer igual no tênis do Dante, tá? Então, do meu outro filho. Então, a medida que eu vou passar aqui é para um tênis tamanho 29 infantil. Aí, Brenda, mas como é que eu vou saber o tamanho do tênis? Gente, muito simples. Vocês vão pegar o tênis do filho de vocês, da filha de vocês, vocês vão medir, tá? Daqui de onde eu começo o cadarço até a outra ponta do cadarço, quanto que tem de circunferência aí, tá? Igual eu fiz. Eu fiz exatamente assim. Eu vou fazer para mim, vou decorar um tênis meu e depois eu vou colocar a foto lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue, ó, arroba Sacha Lanja Laços, depois vai lá e me segue. Então, daqui, ó, até aqui, o outro lado do tênis do meu filho aqui, deu 27 centímetros. Eu aumentei mais três. Eu fiz com 30, tá? Eu cortei 30 centímetros. Eu estou usando o fio de seda. Por quê? Porque eu tenho que ter o espaço para dar o nó do acabamento. Então, eu aumentei aí em três centímetros, tá? Então, para você ter um espaço legal para dar o nó, aumenta em cinco, porque eu já consigo fazer nó com pouca sobra. Então, para você ter uma sobra bacana, aumenta em cinco centímetros. Então, o que vocês vão fazer? Pega a fita métrica do tênis, que vocês... Pegue o tênis que vocês vão querer customizar e meçam. Daqui de onde eu começo o cadarço, vem aqui até o outro lado. Aumenta mais cinco centímetros. Ah, mas a minha cliente que pediu. Pede para ela medir, tá? Pede para a sua cliente medir e passar medida para vocês. Quando a gente faz faixinha de bebê, a gente não pede também para a cliente medir a cabecinha da criança? Peça para ela medir o tênis, tá? Eu já cortei aqui um fio de seda. Esse fio de seda é de um milímetro. Ah, eu só tenho de dois. Vai ficar grosso. Não vai passar nas contas. Então, use ou fio encerado, fio de seda, tá? O que você tiver aí que seja bom para fazer pulseira. Como está muito em moda o macramê, eu acredito que todo mundo tenha fio de seda, tá? Então, vamos lá. Eu estou usando fecho. É, esses fechos tipo mosquetão de salva-máscara, tá? Eu peguei esse modelo aqui. Pode ser qualquer modelo que você tenha em casa, tá? Eu estou usando dois diferentes mesmo, ó. Meus filhos são bem despojados, então eles gostam de tudo muito colorido. Então, eu estou fazendo assim, coloridão. Eu vou fazer exatamente igual, vou deixar esse aqui na minha frente, gente. Porque se eu não fizer igual, depois eles ficam brigando. É, aqui em casa tem dessas coisas. Deixa eu chegar mais para cá para eu poder enxergar bem. Então, ó. Peguei meu pedaço de fio de seda de 30 centímetros. Eu vou passar aqui dentro do buraquinho do fecho salva-máscara, tá? E aqui eu já vou dar um nó. Um nó normal, tá? Pronto. Dei um nozinho. Essa pontinha aqui que sobrou, eu vou passar ela dentro da conchinha também, tá? Então, eu vou começar com uma conta pequena. Gente, vocês podem usar o que vocês tiverem aí na casa de vocês. E vocês vão poder mesclar com o que vocês quiserem, tá? Eu vou usar aqui, ó, pontas de estrela. Nem vou usar essa rosa, não. Essa rosa aqui é porque eu vou fazer no meu tênis. Vou usar essa amarela. Vou usar essa azul. Eu estou usando materiais de fornecedores variados, tá? Essas estrelas aqui, por exemplo, são da Montelo Aviamentos. As letrinhas são da Dalule. Essa estrela aqui e os outros materiais são da Feltricie. Então, assim, eu peguei o que eu tenho em casa, tá? Pegando variedade de material. Sobra de material que vocês tenham. A letrinha pode ser o modelo que vocês quiserem. Vocês podem trabalhar aí com letrinha quadradinha, redondinha, de bolinha. O que vocês tiverem aí. Ó, aqui já não vou... Eu ia começar com a azul, mas eu escolhi uma outra conta azul ali. Então, eu vou colocar a branca. Deixa eu jogar aqui. Vou fazer bagunça mesmo, gente. É pra brincar aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui. Vou começar com uma bolinha bem pequenininha, que é pra ela ficar bem rente aqui ao nó. E já vou passar esse outro fio aqui junto, ó. Fica grossinho de passar. É chato, mas dá pra passar. Tá? Esse primeirinho aqui é bem joadinho. Então, se eu demorar, eu até vou pausar. Ó, nem demorou tanto, não. Mas, às vezes, eu pauso o vídeo, porque fica bem chachinho, porque demora pra passar. Pode pegar aí a ajuda do universitário, que é... Eu chamo a agulha, né? Pra ajudar. Ó. Passei aqui, tá vendo? Vai ficar dentro da conta. Eu peguei também essas contas aqui maiores. Eu nem tenho muito, só tenho um saquinho desse. Mas, vou usar também, ó. E aí, gente, aqui nessa ponta, o que que eu faço? Eu resolvi usar uma conta que tem um buraco mais larguinho, um furo mais largo. Porque aqui eu posso fazer assim, ó. Eu posso colocar cola quente aqui, onde vai ficar a conta, ó. Juntar aqui o fio de seda. Pra ele juntar aqui um no outro, ó. Ficar bem presinho. E aí, eu passo a conta aqui agora. Peraí que colou. Tá vendo? E aí, essa sobrinha aqui do fio de seda, eu corto, tá? Vou cortar. Cortei e renche ali a continha, ó. Eu selo. E aí, quando eu for colocar a pedrinha aqui, vai ficar escondido dentro das pedrinhas, tá? Estratégicamente também, que eu escolhi colocar aqui uma conta maiorzinha. Isso é o acabamento. Fiz isso aqui no começo e vou fazer isso lá no final também. No final é mais chatinho de fazer, tá? Mas é a mesma coisa. Pronto. Coloquei aqui. Agora, eu vou colocar uma outra bolinha menor. Gente, isso é bem aleatório. Eu tô fazendo copia e cola ali do outro... Do tênis do meu outro filho, tá? Colocar uma estrelinha. E por que que eu resolvi trazer pra meninos, né? Porque a gente tem muita variedade pra meninas. Muita variedade. E os meninos, coitados, eles nunca têm vez, né? Então, eu resolvi trazer o passo a passo. Como eu sou mãe de meninos... Eu não sou mãe de menina. Eu tenho dois meninos. Então, eu resolvi fazer pra eles e mostrar pra vocês que é possível, Com o material que nós temos aí de pulseira e tal, Fazer acessório também pra eles, tá? Fica super descolado. E eles gostam bastante. É mais uma opção aí pros nossos meninos. Eu adorei a ideia. Mas eu confesso que eu sou perua. E aí eu quero fazer pra mim, entendeu? Ai, gente, eu sou dessas mesmo. Ó, essa letrinha aqui... Deixa eu ver se eu corto aqui, porque o furinho ali... Tá bem apertadinho, o dessa letrinha. Se eu não conseguir, eu vou trocar aqui a letra. Ó, vou trocar essa letrinha. Pronto, ó. Troquei ali a letrinha T, que aquela ali tava ruim de passar. Vamos lá, vou terminar de escrever aqui o nome do Dante. E aí eu continuo a mesma sequência. Gente, é bem aleatório, tá? Eu coloquei... Como eu coloquei aqui bolinha, ó. Bolinha, estrela, bolinha. Terminei aqui com a bolinha. Então, vou colocar bolinha, estrela, bolinha de novo. Mas é bem aleatório. Vocês usem aí o que vocês quiserem. Tem muito emborrachado de fimo, hoje, que é de carinha de smile, né? Desses aqui. Eu é que não tenho. Porque eu queria botar aqui, ia ficar top. Mas como eu não tenho, tô usando aqui o que dá pra usar, tá? Então, aqui eu vou colocar uma bolinha dessa. Só tem essa rosa. Vou trocar aqui. Vem que meus filhos gostam de rosa, gostam de azul, eles gostam de tudo. Vou pegar uma verdinha aqui. Ah, peguei outra vez, peraí. Olha aí, uma louca. Mas é, gente. Eu tô inventando aqui com vocês mais ou menos na hora, tá? Aqui eu vou colocar uma frutinha. Coloco mais uma bolinha. Pequena. Vocês veem que eu tô sempre intercalando com uma bolinha menor, tá? Pode ser miçanga, pode ser o que vocês tiverem em casa. O Dancho adora cenoura. E aí, eu resolvi botar essa cenourinha. Mas, ó, o furinho tá apertadinho aqui. Mas, ó, eu consegui passá-la, tá? Então, agora eu vou colocar aqui... Ahn... Mais uma bolinha. Não é isso? Não. Peraí. Uma frutinha, uma bolinha, uma cenourinha. Então, agora eu vou colocar aqui mais uma bolinha dessa. Uma dessa. Vou mudar já aqui pro outro lado. O que é importante vocês fazerem, ó? Que eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz pra montar. Como é que foi meu esquema. Esse lado aqui, eu já vou até colocar no tênis pra vocês verem como que eu fiz, ó. Eu já vou prender aqui. Onde prende, Brenda? Aqui, ó. Eu deixo o tênizinho com o nó. Com o nozinho já. Então, eu venho aqui no cadarço, ó. Cadarço onde a gente dá o nó. E já prendi, tá? Então, aqui, ó. Eu fui vendo onde que ia ficar legal o nomezinho dele. Tá? Então, eu fiz aqui a decoraçãozinha pro nome ficar aqui na lateral. Essa parte aqui onde eu decorei com bolinha, com a frutinha e tal. É a parte que vai ficar aqui atrás, tá? E aí, aqui, ó. Já vou começar a escrever a palavra happy. Tá? Que vai ficar aqui na outra lateral. Foi assim que eu fiz, tá? Então, eu fui trabalhando com a... Com o tênizinho aqui na mesa mesmo. Pra eu poder chegar nessa medida, tá? Então, é até interessante. Se vocês forem fazer por encomenda... De repente, se for uma numeração de sapato que você já tem, você pode pegar um seu ou então pedir ao cliente mesmo. Você pode deixar um pé do têniz do seu filho aqui? Pra eu poder fazer de acordo com o tamanho do têniz dele? Não vejo nenhum problema, tá, gente? Eu mesma, quando tenho alguma dúvida, assim, de tamanho... Eu peço, tá? Eu peço sim. Ó. Deixa aqui. Ai, gente, não tô acertando porque eu tô botando várias bolinhas da mesma cor. Ó. Botei a bolinha aqui. Vou escrever a palavrinha. E aí, eu vou encaixando aqui, ó. R, U, A. Lógico, gente, se vocês forem fazer pela internet, né? A venda, você não tem como pedir aí o tênizinho pra cliente, né? Mas aí, gente, eu sou uma pessoa que eu sempre arranjei solução. E não problema pras coisas. Então, nesses casos, o que que eu faço? Vejo o tamanho do pé da minha sobrinha, do meu pai, da minha vizinha. Tenho o sapato número 29, 30. Eu sou dessas, tá? Mas eu não deixo de fazer por conta disso. Vou na loja de sapato, peço pra medir. Eu tenho uma comenda. Posso dar só uma medida na circunferência. Eu sou desse jeito. Eu não deixo de fazer. Não vejo empecilho, sabe? Na hora de fazer o que eu tenho que fazer, não. As encomendas que eu tenho que fazer, não. Eu corro atrás. Colocar aqui. Vou terminar com uma bolinha aqui azul. E aí, vem a partezinha do acabamento, ó. Que eu falei pra vocês, tá? E vou colocar... Vou botar aqui uma bolinha branca. Já completei aqui. Fiz igualzinho que eu tinha feito ali do outro lado. E sobrou só isso aqui pra eu dar o nozinho. Então, eu vou encaixar aqui o fio. Vou tentar dar o nó aqui, porque eu cortei um pedaço aquela hora. E aí, aqui o nó vai ficar pequenininho. Eu vou dar um nozinho aqui, gente. Vou dar esse nó em off, que eu vou precisar da agulha. E vou demorar um pouquinho pra conseguir puxar, tá? Mas é o nó normal. Por isso que eu falo. Deixe cinco centímetros a mais do que o tamanho do tênis, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês darem o nó. Porque como eu tive que cortar um pedacinho, acabou que ficou menorzinho ainda. Tá? Vai ficar mais dificinho, mas eu consigo com a ajuda da agulha dar o nó aqui. Fiz o melhor. Eu tirei uma bolinha ali de trás. E aí, acho que agora dá pra fazer o nozinho. Ao invés de eu fazer com a agulha, ó. Tá? Quando for assim, pode fazer isso também. Vocês podem tirar algum elemento, alguma peça que vocês tenham colocado, tá? Ó, eu vou dar aqui o nó. Deixa eu pegar aqui minha agulha, pra me ajudar a puxar o nó. Eu vou deixar o nozinho aqui, ó. Bem. Eu encaixo aqui com a agulha o nó e puxo o nó pra baixo e a ponta do fio de seda pra cima, ó. Dessa forma, ó. Porque daí fica bem justinho o nó. Eu não vou dar dois nós aqui, não tenho necessidade. Porque eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês. Igualzinho eu fiz lá do outro lado. Eu vou encaixar essa pontinha aqui. Tá? E essa parte aqui é a mais enjoadinha pra gente fazer o acabamento. Mas eu vou fazer uma coisa aqui que vocês vão entender. Pera aí. Deixa eu ver se eu vou conseguir encaixar assim com a mão. Porque às vezes não dá, não. Porque aí eu vou ter que fazer um... Um chuncho aqui. Eu e meus chunchos, né? Vou ver se eu consigo empurrar com a agulha. Que aí eu vou empurrando o fio aqui com a agulha. Que ele vai sair aqui, ó. Pera aí. Porque o intuito é o nó não desfazer mesmo, né? Então, não é tão facinho assim. E tem que ficar apertadinho. Então, eu vou encaixando aqui. Esse lado é mais fácil. Ó. Tá vendo? Eu empurro com a agulha aqui, ó. A pontinha por dentro do buraquinho. E vou fazer aqui o mesmo que eu fiz lá do outro lado. Eu vou encaixar essa ponta que sobrou aqui dentro. Dessa ponta que tem o furo maior. Pera aí. Minha unha também atrapalha um bocado. Pera aí. Encaixar aqui. Pronto. Ó. Eu vou ver se ela vai... Vou puxar aqui a pontinha dela e ver se ela vai sobrar. Ó. Ela vai sobrar aqui um pouquinho. Tá vendo? Então, eu vou cortar a rente aqui. E vou selar. E aí, com a cola quente, eu posso vir aqui dentro da conchinha, ó. E colocar um pouquinho, ó. Um pouquinho de nada. Até saiu muito. Vou até cheirar aqui. Vou queimar o dedo. Ui, 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 ui. Ó. E vou juntar aqui só pra não ficar aparecendo. E não fica aparecendo no acabamento, ó. Porque vai ficar tudo bem... Bem rentinho, tá? Porque eu deixei o nó bem apertadinho. E aí, não vai desfazer. Porque aqui tá bem preso dentro dessa bolinha menor. É por isso que eu coloco sempre uma bolinha menor aqui. Ó. Nas pontas. Sempre uma conta menorzinha. Pra poder, na hora do acabamento, ter esse reforço aqui. Tá? E aí, em seguida, uma conchinha maior, com furo maior. Pra que eu possa fazer o acabamento e esconder o nó aqui dentro. E aí, eu só venho aqui, ó. Arrumo. E vou prender aqui. No outro lado, ó. No tênis do filhote. Então, meus dois filhos aí com o tênizinho decorado. O do Pedro e o do Dante. Aqui em casa, gente, eles são gêmeos. Então, eles ganham muita coisa igual. Esse tênis do meu sogro é igual. Desse jeito. Então, ó. O do Pedrinho tá aqui. O do Dante tá aqui. E é isso. Ficou aí um tênizinho descolado. Vocês podem fazer até pra escola, né? As crianças que estão indo aí pra aula, né? Presencial. Pra decorar, pra ficar legal. Já faz uma propaganda. Eu achei que ficou super bacana. Tá? E vou fazer o meu. E vocês vão poder ver o resultado do meu tênizinho também depois. Lá no Instagram. Mais tarde, eu vou fazer o meu. Porque eu achei o máximo. Tá? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado aí desses shows, charme. Façam, me marquem, anota. Que é tendência, hein? Vai bombar. Beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.